Se tem uma coisa que eu gosto de comparar nas pessoas, é como as pessoas são diferentes umas das outras. Por exemplo, eu posso amar algo, eu posso achar alguma obra de arte, e aí eu vou mostrar pra você e você pode ver e achar uma merda. Ou então o contrário, você pode mostrar algo que você gosta desde criança e que acha incrível, e eu posso simplesmente odiar. Mas sabe o que une as pessoas? O que que eu e você temos em comum? É que a gente adora ver um vilão se fudendo. A sensação de ver alguém que fez tanta merda na internet tomando no cu é incrível. É algo que é a chave pra paz mundial, na minha opinião, e a história que eu vou mostrar pra vocês hoje exemplifica isso muito bem. De um streamer que eu tô de olho faz horas, e ele cometeu um monte de merda, um monte de merda estranha. O streamer em questão é o Johnny Somali, e eu tenho certeza que você nunca ouviu esse nome, porque esse cara não é ninguém relevante na internet. Ele tem um canalzinho no YouTube com 11 mil inscritos, mas a caixa de Pandora de bosta começou quando ele foi pra Kik, onde ele começou a fazer lives diariamente. Sabe aquelas lives onde o streamer vai com uma mochilinha andando pela rua, fazendo live ao vivo? Basicamente live que fica tipo 20 horas no ar, coisa assim. A gente acompanha a vida dele em todo momento, a gente acompanha ele saindo na rua, e acontece que ele foi pro Japão. Mas antes da gente prosseguir, uma breve curiosidade sobre a Kik, porque eu acho que isso é relevante pra história, é que a Kik é uma plataforma de streamer, tanto quanto a Twitch, mas ela é o extremo oposto da Twitch. E é negativo também, porque o que acontece? A Twitch acaba te banindo por qualquer coisa, sei lá, se você não é do clubinho da Twitch, qualquer coisa que você faça, você toma lá ban de 7 dias, ban de 14 dias, ban de 1 mês, ou então do nada ban eterno, como já aconteceu com vários streamers brasileiros. E a Kik é o contrário disso. Se você fazer uma live matando alguém a sangue frio, a Kik vai pensar, caralho, matar alguém realmente é um bagulho pesado, toma um ban de 3 dias aqui e fica de boa. Então vocês conseguem compreender? A Kik permite quase todo tipo de coisa, e eu acredito que por isso que esse streamer, o Johnny Somali, escolheu a Kik. E aí o que acontece? Ele foi pro Japão, ele começou a ser desrespeitoso e fazer um monte de merda com vários japoneses, e esse imbecil começou a incomodar tanto as pessoas do Japão que a Yakuza foi envolvida. Imagina você ser um streamer tão chato que a máfia local do país que você tá se envolve pra te tirar do país. E nem a Yakuza ter sido envolvida e ter dado um pé na bunda desse cara foi o suficiente pra ele parar de fazer merda, o que levou ele a sofrer graves consequências depois. Mas deixa eu dar um contextozinho aqui pra vocês de que tipo de merda esse cara faz. Tudo começou desse jeito, quando ele foi pro Japão e nesse cérebro minúsculo dele passou o pensamento de tipo, Nossa, vai ser muito engraçadinho se eu começar a falar de um dos maiores ataques à integridade humana No país que esse ataque aconteceu Então tudo que ele falava e trollava nas palavras dele no Japão era sobre isso Sobre bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, esse tipo de coisa E aí um dos clipes dele que viralizou é esse aqui Onde tinha um estudante indo pra casa E eu imagino que cansado no fim de um dia de estudo ou trabalho, sei lá O moleque só tava de boa no trem pra ir pra casa dele E aí o Johnny Somali começou a encher o saco Foi pessoalmente do lado dele e começou a falar de Hiroshima e Nagasaki Tudo enquanto o chat da live dele tava hypando esse tipo de coisa Porque obviamente, se você é esse tipo de gente, é óbvio que o seu chat também vai ser esse tipo de gente E aí que aconteceu que esse garoto aqui de camisa azul Percebeu que o Johnny Somali tava fazendo bullying com outro garoto lá, o estudante E foi se intrometer na história E aí aconteceu que o garoto de camisa azul falava inglês muito bem Então ele conseguiu se comunicar E o Johnny Somali ficou surpreso Tipo, nossa, como assim você é americano se você é asiático O Johnny Somali não entra na cabeça dele que tem um americano que possa ser asiático, sabe? Esse conceito não existe pra ele E aí novamente o rapaz tenta explicar Eu não sou japonês, porra, eu sou americano, eu sou do Texas E dá pra perceber muito bem como o Johnny Somali vê e respeita as pessoas pela pergunta dele Ele não tava interessado em saber o país do garoto Ele começou a perguntar da etnia dele Tipo, você é americano? Não, 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 não Quero saber sua etnia De qual país a sua família veio Completamente desnecessário Mas já passa pra gente a ideia de que tipo de cara o Johnny Somali é E aí quando esse completo imbecil descobre que o rapaz é de origem coreana Ele começa a falar Ah, guerra da Coreia, você sabe o que aconteceu com vocês Não me irrita não o que a gente vai fazer de novo E aí acaba acontecendo mais uma discussãozinha ali E olha que constrangedor O cara tava ao vivo E aí o garoto de camisa azul pergunta Ah, mas quantos seguidores você tem pra tá valendo a pena fazer essa quantidade de merda aqui E o Johnny Somali mente que tem mil seguidores Quando na real ele só tem 16, então, sei lá Completamente patético e transtornado da cabeça Eu só digo para ter respeito Nós controlamos o seu país Nós controlamos esse país Você entende? Não importa Dá pra perceber que depois de 3 minutos O garoto de camisa azul simplesmente desiste de racionalizar com o Johnny Somali Porque ele não é alguém razoável E depois desse clipe aí os dois garotos ficam no outro canto do trem Enquanto o Johnny Somali começa a encher o saco dos japoneses E fazer sei lá o que ele quiser O irônico dessa história é que no dia seguinte O Johnny Somali já meio que paga pelas consequências disso E vocês vão ver Porque no próximo dia o Johnny Somali tava em cal com um amigo dele Tudo ao vivo E aí numa rua escura de noite Chegou um motoqueiro putaço Com esse mesmo streamer que desrespeita as pessoas lá E aí o Johnny Somali sendo um exemplo de masculinidade Mesmo depois da cal com o amigo dele terminar Ele continua fingindo que tá falando no telefone com alguém Enquanto se afasta Tudo por medo do motoqueiro que tá indo na direção dele Porque o ponto é É muito fácil você desrespeitar e encher o saco de quem tá sendo respeitoso De quem tá cansado no canto dele Como foi com aquele estudante lá no trem Mas ser debochadinho desse jeito Numa rua escura de noite é outra parada, né? Nesse mesmo dia dessa live Depois que ele consegue despistar o motoqueiro Ele começa a zoar o mesmo motoqueiro Pro chat dele da live Dizendo que se vê o motoqueiro de novo Ele vai bater nele Vai se defender Que o cara não tinha coragem de fazer nada com ele Mas minutos depois Olha o que acontece Sim, uns 30 minutos depois O mesmo motoqueiro encontra ele E aí de novo ele continua sendo patético Na frente de toda a live dele E de todo o chat E o motoqueiro começa a interrogar ele Perguntar por que ele faz isso Por que ele tá gravando ele Por que ele fica sempre com a câmera ligada pra frente E aí ele explica que faz live Que é famosíssimo na internet Coisa que o Johnny Somali não é Quase ninguém conhece ele Eu só conheci esse streamer Depois da merda que fizeram com ele Porque até eles ferrar ele não era ninguém Mas ele agia como se fosse gigantesco na internet E aí ele explicou pro motoqueiro Que é famosíssimo Que aquilo é só o trabalho dele Por isso que ele enche o saco De trabalhador e estudante cansado no metrô E acontece isso O motoqueiro que perseguiu ele Chamou a polícia Pra ele explicar o que tava acontecendo Coisa que foi de boa A polícia fez algumas perguntas pra ele Parte disso foi em live Ao vivo E a outra parte ele teve que desligar a live Pra responder a polícia Sei lá do que Mas acontece que fica pior Porque depois de ser interrogado pela polícia Ele liga a live Falando mais bosta Cara Cara Que postura de Sei lá Ele não consegue entender Pra ele é inadmissível A ideia dele ser racista com japoneses Se ele é negro E aí o Johnny Somali Entra nesse mindset de Caralho Eu? Como que eu vou ser machista? É impossível eu ser machista Sabe por quê? Porque eu saí De uma vagina Eu saí de uma vagina Uma vagina de uma mulher Então eu não tenho como ser machista Não entra na cabeça desse homem A ideia de que ele pode ser racista Com japoneses Ao mesmo tempo que ele é negro Então sei lá Nada que ninguém falava pra ele resolvia Vários civis tentaram avisar ele Que era desrespeitoso Ele ignorou A polícia tentou avisar Ele falou que foi questão de racismo Que a polícia só foi racista com ele E que só estavam enchendo o saco dele Porque ele é negro O que nunca aconteceu Em nenhum momento das lives dele Ele sofreu nenhuma espécie de racismo Ou desrespeito Por não ser daquele país Era sempre ele Com esse tipo de comportamento E parecia que nada ia ser o suficiente Pra fazer esse homem entender E parar com isso Até que coisas acontecem E o universo inteiro Começa a conspirar Contra esse homem Coisa que é maravilhosa de ver Mas pera, pera, pera Esse vídeo aqui É patrocinado pelo Youcine Esse é um aplicativo Pika Onde dá pra assistir um monte de coisa Filme, série, anime Por exemplo Aqui tá cheio de filme em Full HD Até mesmo lançamento E eu posso assistir no celular TV Onde eu quiser Até no PC Se eu baixar um emulador pra Android Tem série pra todos os estilos aqui Eu posso assistir qual eu quiser Na hora que eu quiser Tem também a aba infantil Onde tá cheio de desenho E série pra criança E aí você pode dar o celular Pra aquele seu primo chato Que não cala a boca E assim ele te deixa em paz Apesar de que a coisa Que eu mais assisti Foi na aba infantil E eu não tenho culpa Scooby-Doo é muito bom Tem anime também Onde eles atualizam Praticamente toda semana Ah, e eu nem mencionei a melhor parte Você pode assistir gratuitamente Vários canais ao vivo De filme, anime, infantil, futebol Tudo no conforto da sua cama E sem anúncio nenhum E o cine O link vai tá aqui na descrição E no primeiro comentário fixado O aplicativo é facinho de baixar Então deem uma passada lá no site Valeu E a situação começou a ficar tão difícil pra ele Que várias pessoas dos bairros Onde ele costumava fazer live Começaram a ficar putas com o cara E perseguir ele na rua Um exemplo eu vou mostrar pra vocês aí Sim, o Johnny Somali começou a ser tão insuportável Pra todo mundo naquela região Que as pessoas só reconheciam ele na rua E queriam agredir ele Com um soco, pontapé, empurrão Imagina você ser tão detestável Que todo mundo que estiver na rua Até quem é estudante Até quem é menor de idade Só quer te agredir E assim, se o que eu mostrei até agora Não foi o suficiente pra te convencer Eu fiz um breve resumo Eu só mostrei pouquíssimas coisas Que o Johnny Somali fez Ele realmente se esforçou Pra conseguir o desgosto dos japoneses Tipo, incomodando gente velha Voltando pra casa Incomodando estudante Voltando pra casa Falando de bomba nuclear No país que as bombas aconteceram Assediando mulheres Ele fez de tudo Pra conseguir o desgosto E ele conseguiu E a situação ficou tão feia Que outro influencer O Kenzo Esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela Ficou preocupado pela segurança Do Johnny Somali Porque esse Kenzo Faz streams parecidas Com o Johnny Somali Ele tem um conteúdo Andando lá pelo Japão Ele se dá bem com os japoneses Ele faz um conteúdo legal Mostrando a cultura japonesa Pro resto do público Esse influencer ficou preocupado Com o Johnny Somali Porque pra ele O Johnny Somali Tava passando dos limites E tinha um pessoal Envolvido com a máfia A Yakuza Que tava realmente Ficando puto Com as ações do Johnny Somali De desrespeitar o povo De encher o saco dos pedestres De encher o saco de mulheres E aí o Kenzo Esse loiro aqui Fez uma reunião Entre o Johnny Somali E umas pessoas ligadas à Yakuza Tudo pra consertar essa situação E todo mundo se resolver Da forma mais pacífica possível E eu vou mostrar Partes dessa reunião pra vocês É uma das coisas que é desrespeitável Para a comunidade japonesa E é por isso que a Japão É muito louca Que dá pra ver claramente Que queriam comer ele na porrada E esse japonês Que tá de roupa preta Começa a falar Representando o resto do grupo Tentando explicar Pro Kenzo E pro Johnny Somali Por que ele tem que parar de fazer isso Pra contextualizar essa conversa pra vocês O que que acontece O Johnny Somali Assim que chegou no lugar Começou a agir que nem uma putinha Pedindo desculpa Dizer que não ia mais Encher o saco de ninguém Mas que ele não era responsável Pelos donates do chat dele Porque o que acontece Quando o chat dele Doa dinheiro pra ele Tem vários sound effects Que as pessoas que doaram Podem pedir, sabe Pra tocar no alto-falante E encher o saco de todo mundo Basicamente Eu vou dar um exemplo aqui E aí o Kenzo Aquele outro influencer Continua tentando Explicar pro Johnny Por que que aquilo era errado E por que que ia dar ruim Pra ele se ele continuasse E é engraçado A barreira linguística aqui Porque tanto a maior parte Do público Quanto o Johnny Somali Não entendem japonês Mas eu sinto que Nenhuma palavra Precisa ser dita Porque é só olhar Pro grupo de japoneses Que estavam ali Que dava pra gente entender Tipo, tá Esses caras realmente Querem moer o Johnny Somali Na porrada E o único motivo De isso não acontecer É porque o Kenzo Tá ali tentando Apaziguar a situação Tipo, é o que eu falei É só olhar pra cara Desse homem E a gente entende Que ele quer realmente Moer o Johnny Somali Na porrada E o que irritou tanto Esse japonês aqui E o resto do pessoal É que o Johnny Somali Ficava nessa de tipo Ah, é o meu trabalho Eu não tenho responsabilidade Pelo meu chat O meu chat Que faz essas coisas Eu nem gosto do meu chat É o meu chat Que doa pra mim E acontece isso E aí todo mundo Ficou enchendo o saco dele Com razão Tipo, cara Toma responsabilidade Pelas coisas Primeiro Que é só desativar Esse tipo de doação E segundo O chat só tá sendo Um exemplo Do que ele mesmo é Ele desrespeitou as pessoas Permitiu pro chat dele Fazer o mesmo E aí o chat dele Começou a doar coisas Enchendo o saco De todo mundo E não precisa ser um gênio Pra perceber que o Johnny Somali Compactuava com isso Mas ainda assim Ele ficava nessa de Ah, eu não tenho culpa Veja bem Eu não tenho nada Contra os japoneses Não é minha culpa E aí a galera vai Perdendo cada vez mais A paciência Mas acontece que mesmo O Johnny Somali Não sendo um exemplo De grande inteligência Ele começa a perceber Que a rapaziada Tá ficando puta Porque cada vez mais E mais gente Vai chegando Todo mundo numa rodinha Fechando ele E pedindo pra ele Parar com esse tipo de coisa Que ele acaba aceitando E aí o pessoal aqui Várias pessoas apontam Um celular pra ele E pedem pra ele gravar um vídeo Prometendo que vai parar Com esse tipo de coisa E nunca mais fazer Só que vocês querem ver A parte mais hilária Dessa situação inteira É que a galera Foi ficando puta com ele A galera foi cercando ele Até que conseguiram Convencer ele A jurar que nunca mais Ia ter esses Donate Esse tipo de doação Em lugar público E aí apontam um celular Pra ele gravar um vídeo Jurando que nunca mais Vai fazer isso Só que enquanto as pessoas Estão filmando ele Jurando que nunca mais Vai fazer isso Alguém doa pra ele no chat E aí começa de novo O sound effect E a galera fica mais puta Ainda com ele E depois desse donate Os japoneses ficaram tão putos Que chegou outros Influencer americanos Pra tentar apaziguar a situação E fazer ele jurar Que nunca mais Farei isso de novo E depois desse apavoro aqui De ele ser cercado Por gente que tem contato Com a Yakuza Esse tipo de coisa Tudo parecia que ia melhorar Parecia tanto que ia melhorar Que alguns dias depois O Johnny Somali Gravou esse vídeo aqui Com aquele mesmo japonês Jurando que nunca mais Ia fazer isso Que ia respeitar A cultura local E eles gravaram Esse vídeo bonitinho junto Onde o Johnny Somali Até tenta falar em japonês E as pessoas se perguntaram Bom, parece que foi resolvido Parece que o Johnny Somali Vai começar a respeitar As pessoas agora Não, esse imbecil Não para de surpreender Porque alguns dias depois Ele foi na Disney no Japão E tocou essa música aqui E se vocês não conseguiram entender É uma música que só fala De bomba atômica Digamos assim E no dia seguinte Ele encontrou duas japonesas Começou a trocar ideia com elas E aí apontou a câmera pra elas E elas não se sentiram confortáveis Falaram que não queriam e tal E o Johnny Somali Sendo um puto exemplo De cavalheirismo Falou que as meninas japonesas Tinham um ego grande demais E nem eram tão bonitas Esse cara aí O Johnny Somali Falou que as mulheres Não eram tão bonitas E é meio esquisito, né Mas vocês percebem Como ele enche o saco Só de pessoas Que estão em situações Mais desfavoráveis que ele Assim que alguém mostra Qualquer tipo de resistência O Johnny Somali Vira uma putinha Por exemplo No trem lá Ele só enchia o saco De estudantes Que eram bem menores que ele Ou então idosos Aqui enquanto ele tava Na Disney japonês Ele só encheu o saco De mulheres E é numa dessas Que a situação fica horrível Pro lado dele Porque uma semana depois Ele vai num trem de novo Naquele mesmo tipo de trem Onde ele enchia o saco De todo mundo E ele que parece um bote Ed Com frase pronta O cara só sabe falar De Hiroshima Nagasaki Bomba e Guerra da Coreia É as quatro coisas Que ele fica repetindo A live inteira Eu não sei como Esse cara tem público Mas enfim Ele começa a fazer isso No trem E vocês não vão acreditar Quem ele encontra lá Sim Vocês lembram desse cara aqui É como se o universo Quisesse que o Johnny Somali Se fudesse Olha quem ele encontra no trem O mesmo cara Que obrigou ele A gravar o vídeo Pedindo desculpa E o mesmo cara Que tava sem paciência Nenhuma Pro Johnny Somali E aí eles tem Uma breve discussãozinha No trem Onde o Johnny Somali Já começa a ficar Todo medrozinho E mano Eu nem sei como Esse cara consegue Caminhar pelo trem Com essas bolas gigantescas Porque o Johnny Somali Começou a chorar pra ele Tudo que ele fez Foi colocar o dedo na boca Mandar um não grita Na cara do Johnny Somali E essa situação deles No trem Parece quando você é criança E você começa A ter xilique na rua E a sua mãe só chega Perto de você E fala que vocês vão Conversar em casa Sabe? Foi esse tipo de coisa E o Johnny Somali Sabia que ele ia se fuder Depois dessa E aí deu a lógica É E aí o Johnny Somali Foi agredido No meio da rua Do nada E a próxima vez Que a live dele Ficar online É dessa forma aqui Sim Não dá pra saber O que aconteceu Com esse Johnny Somali Nesse meio tempo Mas a próxima live É ele de joelhos Pedindo desculpa E prometendo Que não vai fazer isso de novo Mas alguma coisa séria Deve ter acontecido Nesse meio tempo Porque o Johnny Somali Na mesma semana Vaza do Japão Vai embora Provavelmente com medo De sofrer grandes consequências E aí ele fica Indo pra outros países Ali na Ásia Tipo Coreia Se eu não me engano Ele foi pra Indonésia também Mas o ponto é Vocês sabem A primeira coisa Que ele faz Assim que sai do Japão É esse tweet aqui Onde ele mostra A bomba atômica Explodindo E apontando o dedo E apontando o dedo Do meio Ou seja Esse cara Não tem mais salvação Nada que aconteça Com ele Vai ser o suficiente Pra fazer esse imbecil Mudar E aí no outro dia Ele tá aqui Nas ruas da Tailândia E ele encontra Um grupo de japoneses Onde esse mesmo grupo De japoneses Fala que não é Pra ele voltar pro Japão Sobre hipótese alguma E o Johnny Somali Fica discutindo Dizendo que ele faz O que ele quiser Que se o Japão Encher o saco dele Ele como americano Vai causar A bomba atômica De novo Sabe Ele fica sendo Esse tipo de pessoa E ele é tão desagradável Que enquanto ele tava Na Tailândia Ele puxava as pessoas Pro limite delas Tipo assim Irritava todo mundo E assim que a pessoa Chegava um pouquinho Perto dele Invadia o espaço dele Ficando puta com ele Obviamente Ele começava a dizer Que ia ligar pra polícia Prestar queixa Pra agressão Então ele era Esse tipo de pessoa Ele puxava todo mundo Pro limite delas Ele fazia bullying Até as pessoas Não aguentarem mais E quando as pessoas Tomavam providências Mais sérias Tipo ir agredir ele Ele ficava nessa de Você não pode me agredir Você tá sendo injusto aqui Você vai ser preso Se você me agredir Ele é esse tipo de cara Desprezível Mas quando vocês acham Que esse cara Não pode ser mais Imbecil e burro Do que ele já foi Ele tem a brilhante ideia De voltar pro Japão Depois de tudo Que tá acontecendo Mas vocês podem perceber Que foi o chat dele Que fez ele voltar pro Japão Sabendo do que ia acontecer Com ele E ele desde o início Foi sempre esse tipo De influencer Que tem um público Que odeia ele É algo que eu não consigo entender É muito comum Você ver vários influencers Nutrindo um público Que te odeia O que é muito estranho pra mim Mas é culpa do Johnny Ele que nutriu isso Enfim Logo que ele volta pro Japão Ele começa a encher o saco De mais um cara na rua E aí vocês vão ver O que acontece E esse foi um dos ganchos Mais bonitos Que eu já vi na minha vida Ele começou a encher o saco Desse cara Que já tava sem paciência nenhuma Ele encheu o saco Da namorada desse cara E aí o cara simplesmente Deu um soco no amigo dele Soco esse Que o Johnny Somali Viu do lado dele E tudo que ele conseguiu fazer Foi falar Ah Antes de vir outro soco Na cara dele E é muito engraçado esse clipe Porque um cara doa pra ele No mesmo momento E aí tem aquele som Da moedinha do Mario No momento que ele cai no chão E aí depois dessa Depois de ter sido ameaçado Pela Yakuza Depois de ter Sido obrigado a gravar Um vídeo de joelhos Depois de ter apanhado Na rua de um cara aleatório Vocês pensam Tá Agora sim Agora sim Esse cara vai mudar Porque não é possível E aí Enche o saco Mais uma vez De mais pessoas E o que acontece dessa vez A polícia vem atrás dele Porque a polícia Já tava investigando esse cara Desde a primeira vez Que ele tava no Japão Só que o que acontece A polícia japonesa Tem o costume de Só te prender Quando elas já tem Provas o suficiente Pra ganhar E te manter preso Sabe Não é tipo Vamos prender esse cara E depois vamos investigar Pra ver se a gente prende Ou solta ele Eu posso estar minimamente Enganado aqui Mas pelo que eu li E estudei na última noite Eles tem essa cultura De vamos prender esse cara Só quando já tá lá Pelos 95% De chance dele ser preso De vez E aí essa foi a última live dele Porque obrigaram ele a guardar a câmera Tudo enquanto ele tava ao vivo E levaram ele pra cadeia É e essa é a última live Que esse imbecil Conseguiu soltar no ar Mas eu tenho certeza Que por alguns momentos Ele adorou ser preso Tando ao vivo Sei lá Ele parece pra mim Um tipo de cara Que é tipo Eu vou ser preso por 3 anos Mas não tem problema Desde que esteja ao vivo Isso vai me dar hype Quero ver o hype dele Quando ele sair da cadeia E todo mundo ter esquecido Essa existência patética Que só enchia o saco dos outros Não fazia nada além disso E outra coisa O julgamento dele sai em breve Mas até lá ele vai continuar preso E é bem possível Que ele continue preso Por mais um bom tempo Porque tem várias outras investigações Ligado a ele Várias outras pessoas Tipo assim Dezenas de pessoas Que ele enchia o saco ao vivo Fizeram queixa contra ele Então é bem provável Que ele continue preso Enfim O caso foi só esse Eu quis trazer pra vocês Porque a gente vê Muitas pessoas aqui no meu canal Que tipo Fazem qualquer coisa por hype Na internet Correm qualquer risco Por hypezinho momentâneo E esse cara eu acho Que é um puta exemplo disso Um cara que fica chorando O tempo inteiro Por liberdade de expressão E coisa do tipo Mas é aquilo Liberdade de expressão Não é liberdade de consequência E agora ele vai pagar o pato Pelo que ele fez Enfim Muito obrigado por assistir até aqui Valeu E até o próximo